Ih, que linda! Peraí. Calm down. Oh, meu Deus! Que coisa mais graciosa. Eu tinha esquecido quão fofinha ela era. Ai, não parece uma sapatoninha? Olha aqui a sapatoninha. Então, aí. Ih, ah, ah! Fofa! Sapatona, não? Idosa? Calma aí, que eu vou colocar a minha andada aqui de... de tind. Calma aí. Ai, gente, eu tenho um desabafo. Eu queria desabafar uma coisa com vocês. Vocês estão prontas? Virou sapatênis, Kel. Tá pronta, João. Tá pronta, Gabriel. Tá pronta, Jéssica. Tá pronta, Marielle. Oi! Oi! Nossa, quantos animais silvestres! É, gostou? Uhum! Eu tenho uma galinha. Tem uma galinha? Uhum! Ele também tem uma galinha. Eu também tenho um cachorro. Caíque! Caíque! Olha ele aqui. Te amo, meu amor. Volta pra lá. Isso é um cachorro? É. Ah, tá. Ele sabe latir. Olha aí, ó, o irmão dele. Ai, que lindo, só que ele é de outra cor e é mais pequeno. É o filhotinho. Qual o nome dele? Qual o nome dele, tio? Tadinho? Qual o nome dele? É Noa. Noa? É Noa, é. O nome desse tio é coitadinho? Toddynho. Toddynho? É, tu gosta de Toddynho? Toddynho? Eu conheço um Toddynho. Será que é o mesmo que eu conheço? Por que que ele tem essa voz de criança? Porque ele é a minha criança. É seu filho? É. É. Ah, sim. Tá bom, então. Tchau, tio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se cuida na moto. Tá bom. Gente... Zênia, a razão do meu viver. Quem você acha que vai ser o pararromântico da Tiz quando ela crescer? O Sova. Ele não foi gay. É o Toddynho? A velha tinha voz em vermelho, Debbie. Parece mesmo, Debbie. Gente, agora, deixa eu falar. É... Vocês lembram de quantos nomes belíssimos vocês suponhetaram aqui na live pro Hospital Ilegal das Meninas? Eu mandei eles lá no Discord, né? E... Tudo bem, eles não precisam ser escolhidos. Existem muitos nomes aí muito bons também. Mas temos boas opções, né? Só as que vocês falaram aqui já são boas opções. Aí... Bicho sabe qual nome botaram... No Hospital Ilegal. Eu vou digitar aí pra vocês verem. Last Phoenix. Eu não entendi. É uma coisa meio latina. É... Meio... Cari... Meio Caribe. Meio Colômbia. Meio Colômbia. E aí, Phoenix? Last... Um... Fe... Sei lá. Já... Aí já tá tudo pronto. Os designs, as divulgações, os cartazes de preços e tal. Last Phoenix, menina. Eu achei muito chinelão, viado. Mas tudo bem. É só o nome, né? Assim... Se fosse... Fênix é um lindo nome, Fênix. Mas Last Phoenix? Porque o Last... Eu acho que o Last não precisava, moleque. Pra que o Last, sabe? Last Phoenix. Nome digno do Free Fire, Deb? Quem será que escolheu? Horripilante Live. Assim... Eu não gostei muito. Porque eu acho que não precisava o Last, talvez. Só a Phoenix. Legal. Mas enfim... Aqui só compartilhando com vocês, que eu não gostei. Mas a minha opinião pouco importa. Só a opinião própria mesmo. Não vai mudar nada. O Hospital é Legal vai continuar. Carlin, obrigado, meu bem. Obrigada pelo Sambi. Obrigada de coração pela ajuda. Você humilha. Olivia, socorro. Que tremorrendo não. Porque assim... Eu achei bem... Eu achei bem chinilão. É... E aí eu pensei... Pô, será que eu tô ficando maluco? Vou compartilhar com o pessoal da live, né? Pra ver se é eu que tô maluco. Mas não. Vocês também não gostaram. Tudo bom. Tudo bem então. Eu não tô tão doido. Eu achei que não morna, sabe? Last Phoenix. Parece muito o nome de guilda do Free Fire, né? Tinha que ter gay por trás disso. Vamos hatear a Mel. Mas eu acho que nem foi a Mel que escolheu. Coitada. Vamos... O que é isso aqui, menina? O que é isso, gente? É EB? Um ET aqui? Ah, é o Exército Brasileiro. Uhum. Sim. Não tem cara de Mel, né? Oi, Raulzito. Tem nada a ver com o hospital? Então, o Fênix eu achei que tem. E Fênix é aquela... Aquela ave, né? Que renasce das cinzas e tal. Tem uma questão com a cura. O renascer. Eu não gostei, não. Aí, gente, eu chamei a... Eu tava conversando com a vó Monique hoje no Instagram. Aí a vó Monique é muito engraçada, né? Aí eu botei... Amiga... Las Fênix. O chinelão é esse nome. Aí ela botou assim... Amiga Las Fênix. A facção do Caribe Latino. É hit na Patagonia. Em Ratanabá. O deboche da vó. Nona Gapen acertou aonde? Nome de família de Randola. Gente, lembrando que é tudo uma grande zoeira, tá? É só o nome da facção. É que a gente é debochada mesmo. É... Ai, meu Deus. Mas quando eu vi esse nome, eu ri tanto. Paca mexicana. É hit em Luxemburgo. É hit já na Colômbia. Soy mulher. Soy morrer. Soy latino-américa. Soy caribenha. Eu amo que a Monique é usuária crônica de... Ela é. Ela sabe todos os memes atuais. fresquinhos e quentíssimos. Meu Deus. Que porra foi... Como é que ele era um carro infantil? Que bateu em mim? Caralho, onde a minha motinha foi parar? Eu ouvi só o barulho. Só ouvi um plak. Senhora Michele. O que rolou? Galera. Tô ouvindo. Tô ouvindo ela. Aqui, achei. Meu Deus. Caramba. Olha como é que ficou a pobre. Tá vendo? Ela ficou zoando o nome da fac? Deus castiga. Deus castiga. Não critiquem as Las Fênix. Não critiquem as Las Fênix. Ai menina, peraí que tá estragando a minha moto. É a roupa de senhora, Michele. É a roupa de senhorinha. Tá fofinha, Yasmin? Oi, ninfo. Como você tá, amor? Atropelando idosos? Pode não. Oi, Cora. A roupa das veias da lotérica. Tá bom, Belinha. Aproveite. Eu não sei se a live vai ficar salva. Tá contra a mão! Se a live vai ficar salva, gente, porque... Porque... Porque eu não sei, né? Se tiver GF, pinto, buceta, cu aparecendo, eu não posso. Ah, inclusive deixa eu falar pra vocês, gente. Hoje eu postei... É... No Youtube... A live... Do primeiro dia do BBB. Que foi a live que baniu o batata. E que eu apaguei. Tá? Tá no Youtube. Postei hoje. Tá bom? Que tem a suruba. Então quem quiser ver... Essa live aí foi lendária. Que foi o primeiro dia do BBB. Inclusive o BBB nunca mais, né? Só Deus sabe. Aproveita ninho, sabe? Bom final de semana, meu amor. I love you. I love you so much. I love you so, 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 so much. Não, acho que não. O Youtube é mais... O Youtube é mais... É... O Youtube é mais... Flexível. Não faria isso comigo? Sabe? Eu também. Oi... Oi, tia. Oi, meu amor. Você pode me ajudar? Claro que você precisa. Eu tô com dor. Com dor? Tem que ir lá para a maca, morecinha. Lá pela. Tá. Vem cá. Na farmácie. Quem é aqui? Tá bom, é chidinha. Oi, que dia? Oi, quem é você? Oi, quem é você? É o Arturzinho? É o Artur, acompanha ele nas macas. É meu irmão gay. Vem. Eu sou mesmo. Você é gay? Eu sou, você é? Não, a minha mãe não deixa. Ah, entendi. Você tá com soluço? Tô com muito soluço. Por quê? Você tomou leite? Opa, meu brother. Não, entendi. Que engraçadinha. Nossa senhora misericórdia. Ele tá com soluço, tia. Não, mas o soluço não passa, não. Vem cá, eu vou te ajudar. Abre a boca. Ajuda ele, ajuda ele. Abre a boca, faz a... Toma. Nossa. Meu Deus. A lei da física. Mas, criança, que força é essa? Ajuda. Opa, meu brother. Eu... O que? Vou fazer... Ah, agora é esse aqui, ó. Vai. Toma. Ai. Tinha a minha vez que eu tô tomado. Tô passando ruim. Tô passando mal. Tô passando ruim. Ixi, tá passando ruim. Isso que não pode. Eu tô com dor na minha rabiga. Não, rapaziada. Na rabiga? Foi? É. Foi. Obrigada. Que Deus te ensaboe. Não, tudo bem. Quanto fica? Nada, você é de graça. Tá. Beijo, tchau. Eu quero ver pra mim. Vou de graça. Arthur, você quer sair comigo? Vai, vamos lá. Vamos dar uma volta. Eu sempre quis ter um amigo gay. Ah, entendi. Por que você anda assim, todo se rebolando? Então, você falou amigo gay. Hum. Você gosta de ouvir qual tipo de música? Todas. Você ouve Pablo Vittar? Pablo Vittar, restart. Restart? Eu vou te esperar. Nossa, que anos 2000. Com quem você aprendeu a ouvir esse tipo de música? Eu mesmo gosto. Legal. Vamos. Ô, tia, você tem um kit médico aí? Não, Henrique. Um kit pra arrumar minha moto? Eu acho que eu tenho kit. Não, de moto não. Tia, não. Eu não sou sua tia. Eu sou tua irmã, seu idiota. Oi, tia, como é, tia? Ah, eu tenho. É isso, tia, tia. Oi. 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 Quem é você? Kimi. Kimi? É você. Guarda pra nós, hein, vida. Não vai guardar minha motoca. Eu já arrumei, já. Vai nadar. Não é seu. Ah, não é seu. Vamos lá. Tchau, gente. Tchau, tia, tia. Tchau, tia, tia, tia. Tchau, tia, tia. Ah, você, você viu a nossa mãe ontem? Não. Hum, ela te dá atenção? Dá. Foda-se. Quando ela, quando ela, quando ela aparece no HP. Você tá sempre no HP? Eu vivo ali. Por quê? Eu gosto. Hum. Bacana. Oi. Oi. Desculpa, tia. Ah, pelo amor de Deus. Não acredito em Deus. O problema é seu, então. Então vai tomar no c... Nossa, que criança educada. Meu Deus, já sabe... Eu não sou educada, não tenho nem mãe. Que pena pra você, né? Você tem mãe? Não. Hum. Então nós temos mais em comum do que você pensa. Infelizmente, no caso, né? É. Você viu como ela é legal? Arturzinho. Oi. Você viu como ela é legal? Eu vi. Eu te falei que aqui tem muita gente legal. Tem, muita gente legal. Vamos. Sabe na minha garupa? Boa, latindinho. Onde você quer ir agora? Não sabo, não se for. Hum, tá bom. Tchau, tia. Eu ia bater e explodir, mas eu falei, não, acabei de entrar. Vamos se controlar. Vamos se controlar, que a noite acaba de começar. Oi, John, John. Como você tá, meu amor? Ai. Eita. Cuidado, tio. Você tem quantos anos? Eu tenho quatro. Hum. Você, 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 o que que aconteceu? Você ficou soluçando? Normal comigo, acontece tudo isso, as coisas comigo ficam assim. Sério? Eu nunca tive soluço, sabia? Talvez que você nunca tenha, porque eu fugiu. Mas eu sei como cura. Eu sei. Você tem que tomar, você tem que tomar água de cabeça pra baixo. Água de planta cabeça? É, você bota um gole de água na boca, aí você vira assim a cabeça de cabeça. A cabeça pra baixo. Você tem que ficar assim, ó. Ó, bota água na boca, aí deixa a água na boca. Aí você faz assim, ó. E aí engole. Aí são três goles. Aí você bota mais uma vez, bota água na boca, fica assim, engole. Entendeu? Entendi. Faz aí que você vai ver que vai melhorar. Beleza, entendi. É verdade. É mesmo. Bota feijão no fogo. Gente, falem as simpatias pra aliviar o seu luxo. O que foi? Eu tô falando sério. Eu sei, eu sei, eu sei. Prender a respiração não adianta. Oi, Maliazinha. Ai, meu Deus. O que? Tá pesado aqui? Cabeça. Criança. Oi. Me ajuda. Quer ganhar um dinheirinho? Quero. Compra um celular pra mim, que daqui eu te dou o dinheiro. Me dá o dinheiro. Eu te passo o dinheiro logo. Ah, mas eu não tenho um celular pra te passar o dinheiro. Ih, então nada é feito. Eu vou lá comprar um e vou te trazer, tá bom? Traz, eu te passo o dinheiro. Eu sou muito querida. O celular é aqui. Vamos ajudar de vez em quando é bom fazer uma caridade. Calma. Vamos lá. Cuida da minha moto, peraí. Eu vou ficar aqui, pode deixar. Pimenta do reino três vezes, Julinha. Pender a respiração e a aço. Respirar com o diafragma. Mas as crianças nem sabem o que é diafragma. Colocar um pedaço de pano vermelho na testa, Kaique. Oi, Pandora. Chupar uma pica, Xande. Dedo no cu, melhora, Brian. Gente, essa da água é infalível, tá? Não sai pelo nariz não, Rausito. É infalível. Você bota a água na boca, vira de cabeça pra baixo e engole. Três vezes. É infalível. Eu já fiz algumas vezes e deu super certo. Não tô brincando. Não é meme. É real, oficial. Oi. Oi. Qual é o seu nome, tio? É Baia. Prazer, Baia. Prazer, prazer. É Baia tipo Baia de calça? É, tipo isso. Ou Baia de casa? Esse de calça, de calça. Mas também tem a Baia que é casa, né? Vamos lá na minha Baia, dá um rolê. Viu como esse tio é querido, diferente daquela vagabunda que tava lá no... Meu Deus. Arthurzinho. Confirmou. Arthurzinho. Você tá bem? Não, 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 não. Eu tô... Agora eu tô bem. Tá. Você tá solucionando ainda? Tô, mãe. Vai passar já. Pobrezinho. Tá doendo a sua rabida? Oi, Angel. Hein? Ô, tia. Oi. Pega aqui o seu celular. Eu comprei pra você. Ó. Vou passar mil no seu fixo. Vou pegar aqui. Não precisa me mandar. Não, você dropou ou me passou? Eu mandei. Ah, deve ter ido pro Arthurzinho. Peraí. Não, eu acho que não vai. Tem que dropar no chão. Calma. Toma aqui. Não enviou não. Foi pra ele. Você conseguiu me enviar? Uhum. Foi? Deixa eu passar. Não precisa me pagar. Precisa. Você é criança. Não, eu... Eu gosto de ajudar às vezes. Você não tem nem sapato nos pés. Véi com o pé todo preto, chujo, encardido. Eu não vou te cobrar, tá bom? O fixo é uma humilhação misteriosa. Eu te amo. Todos te amam. Embora você seja pobre, encardido. E tem uma voz grossa, assustadora. Eu te amo muito. Caramba. Tá bom? Nossa, eu vou me matar. Obrigado, gente. E Jesus também te ama. E o meu amigo satanás e amigo imaginário também te ama. Que isso? Tá bom? Não pode falar essas coisas não, criança. Não pode falar satanás? Não, isso é palavra feia. Quem você acha que é pra pedir para a minha filia? Não falar o meu nome. Então, você é o próprio mal encarnado. Brincadeira, eu tava me fingindo, você idiota. Ah, entendi. Não existe satanás nenhum. Socorro, vem me ajudar. Oh, meu Deus. Solta o rato, solta o rato. Solta o meu amigo rato, sua pira e pirulhete. Solta o rato, sua pira e pirulhete. Ela tá me ajudando, ela tá me ajudando. Ela tá me ajudando. Então, calma aí. Tidinha, socorro. Ela tá me ajudando, Tidinha. Meu amigo quando ele bateu a xixi. Sai daqui, sua pira e pirulhete, sua pirulhete. Coi. Coi, rato, coi. Tidinha, eu tô gemada. Meu Deus. Vem aqui, vem aqui. Sai daqui, só conheço. Eu vou acabar com a sua vida, Bibi. Eu vou acabar com a sua vida. Calma, rato, calma, rato. Corre. 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 Bibi, você corre. Sai daqui, sai daqui, sua criança. Cidinha, gato, rato. Pega a Bibi, Tidinha. Pega a Bibi. Tidinha, pega a Bibi. Calma aí. Pega a Bibi. Vem aqui. Pega a Bibi. Pega a Bibi. Calma aí. Vem aqui. Você corre. Agora eu vou pegar a Etu. Não, pera aqui. Bibi, você corre. Bibi, corre. Ah, eu vou te pegar. Pega, pega, pega. Você é na sua vida. Se você é na sua vida, você corre. Vamos botar fogo nela, rato. Pega, Tidinha. Pega ela, Tidinha. Pega ela, Tidinha. Vamos queimar essa bruxa. Pega. Tô indo, rato. Eu tô chegando. Relaxa. Qualquer coisa eu catar ela daqui. Pega ela, Tidinha. Pega ela, Tidinha. Eu tô indo. Pera, calma. Eu tô mais devagar. Calma. Vamos lá. Vai. Eu tô chegando, rato. Ela morreu, ela morreu, ela morreu, ela morreu. Cadê ela? Que roupa é essa, Tidinha? É a minha roupa de pastorinha. Tá parecendo um senhor que fica no boteco todo dia de noite. É a minha roupa de pastorinha, rato. Eu vou ler um versiculinho pra você, tá? Lê. É Apocalíptico 15, versículo 12 do novo testiculamento. Bem-aventurados os que seguem os caminhos de Deus. Deus dizia, os gays merecem ser tratados como se fossem legais. Menos o genizinho. Não existe isso? É, tá escrito aqui, ó. Por que menos o genizinho? Ah, então, vou te falar. Menos o genizinho, porque ele fala muito palavrão. É verdade. E ele ganha engajamento só fazendo promiscuidades na live. Meu Deus do céu, eu não sabia. Ih, é. Tava no Twitter. Sabe o que você tá parecendo? Hum. A Marina Silva. Ah. Eu sou a Erika Hilton. Eu sou a Erika Hilton. Não tolerarás. Concorda, Somi? Oi, meni. Cadê ela? Cadê a Tia Xixi? Jamais o lerarei que a Erika é você. Que isso, Augusto. Vocês lembram, gente, no Twitter, quando falaram que a minha live era muito promíscua? E nunca erraram, né? Nunca erraram. Vamos levar ela no hospital. A gente vai encerrar ela. Ué, cadê a minha moto? Ué, essa criança parece um pastor. Eu sou a pastorinha. Ai, que bichinho fofo. Você gostaria de ouvir a palavra do senhor? Não. Coloca lá. Então vai tomar no teu cu. Tá aqui do meu lado. Eu vou embora. Cadê a minha moto? Pega a moça ali, ó. Ai. Ai, quem me botou aqui, Drento? Ai. Fica aqui, Tidinha. Vamos levar a bebida no HP. Roubaram a minha moto, rato. Deve ter sido o menino lá que tava... Pega ela aí, ó. Pega ela de cabelo rosa. Pega. Eu vou pegar, peraí. Eu tenho corda aqui. Vem aqui. Vem aqui, criança. Eu vi, ela tava caindo. Meu Deus. Meu Deus, calma. Coloca o sim, sem criança. Não aceita ainda. Agora, aceita agora. Aceita agora. Aceita agora. Por que? Ai, meu Deus. Eu espero que ele possui. Ai, eu odeio servir de ambulância. Tidinha, pega ela no colo, levanta a mão e entra no carro. Ai, hein. Nossa, rato. Você é bem ridoso. Acho que dá ruim. Eu vi que era você, Su. Deixa ela pegar. Dá ruim não. Pode ir no HP. Vai. Elas tão morrendo. Ih, pronto. Mais uma. Mais uma. Chega uma trança, menino. Vamos rápido, vamos rápido. Olha, olha, olha. Vamos lá. Você vai, você vai. Vai, tio. Pisa no acelerador. Oxe, ela tá dentro. Ela tá um... Oxe, o Cassius. Bora logo. Pra mim, ela tá... Nossa. Tia, ela tá com a cabeça pra fora. Ela vai morrer. Tá arrastando ela pelo cabelo. Desce, desce. Desce aí, desce aí. Não, pode ir, vai. Pode ir. Vai, tio. Isso, isso. Leva ela assim, leva ela assim. Não tem problema. Olha, rato. Que divertido. Tá arrastando ela pelo chão. Ela vai pegar fogo. Eu tô trocando ela. Nossa, deve ser muito diver. Depois eu também quero. Olha, rato. Eu tô trocando. Eu tô vendo só o cabelo. Relaxa, tia. A gente já vai chegar. Depois a gente passa um Bepantol. Na queimadura. Sabe aí. Oxe. Vai, tio. Oxe. Desce aí. Eu tô passando em cima de tu, querida. Vamos nós. Ah, parece que ela tá... Olha que engraçado. Quer que eu dirija? Eu tô... Não, o carro tá passando em cima de tu. Desce, rato. Entra de novo. O tio, você quer ver o pilote, tio? Não, não. Deixa ela dar. Não, não pode não. Então vai. Pode ir. Desce, rato. E sobe de novo. Mas tá todo mundo aqui dentro. Qual o problema? Eu tô atrofilando ela, tá ligado? Não, não tá, não. O barulho da cara dela sendo espalhado no asfalto. Vai, tio. Relaxa. Ela aguenta. Não, pera, 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 pera. Ela tá meia de guerra. Desce aí, rato. Opa. Ouviu, rato. Essa criança. Vai, tio. Olha, a barriga tá doendo. Calma, rato. Vai, vai, vai. Vai, como ela vai. Peraí, desce aí, rato. Entra de novo. É, desce. A culpa não é eu que tô coisada. É você, menina. Pode, pode. Mentaliza, mentaliza forçar vocês aí. Força assim. Não vai devolver esse cu. Não é eu não. Ah, eu tô... Como que eu tô em cima do ar? Meu Deus. Isso. Agora sim. Vem, rato. Aí, agora foi. Pode. Vamos lá. Eu tava em cima. Ela tá parecendo uma alma obsessora. Tava em cima do rato. Você não sentiu que você tava ali? Quase matou ele afogado no meio dos seus gulhos. E o que que aconteceu com a bebida, tidinho? E chave de barulho é esse, porra. Passando por cima da cabeça do rato. A tia-tia Xixi vai matar ela. Ei, tidinho. Tidinho. Oi. O que que aconteceu com a... Com a... Com a... Com a mulher. Eu que sei. Não sei, eu achei ela... Sim, que você que tava atrás dela com o rato. Esse atentado. Eu achei ela caída. Eu não sou a mãe de nós. E o menorzinho aí no P2 da moto. Bora, anda, tidinho. Bora. Bora. Vamos caindo. Vamos lá. Tidinha, deixa essa mulher no chão, tidinha. Não, eu sou fortida. Não, não, tu não é forte. O rato, o rato, o rato. Oi. Quando ela chegar pulando, você não fala nada. Tá bom. Tá bom, rato. Quando ela chegar pulando, você fica quieta. Tá bom. Ah, você estragou meu TikTok. O que foi, neném? Não foi, vai ser mais tarde, que hoje é sexta, brother. É tudo, tudo, tudo. Tidinha, Tidinha. Tidinha. Já que tu é forte, vai lá pegar a tua tia. Eu não tô conseguindo pegar. Ela é muito pesada. Tidinha. É muito pesada. Tidinha, deixa eu te falar um negócio? Fala. Vem aqui. Eu posso andar contigo hoje? Tô muito carente. Pode, qual o seu nome? Meu nome é Vivi A gente se conhece já? Eu não sei Nós se conhecemos Eu estava lá na competição Você pode me ajudar Qualquer pessoa Eu também estou precisando de um coisinho Estamos precisando de um tratamento Mãe, tidinha Não pode entrar na minha barriga Tá doente Não é difícil, né? Você acha graça de tudo Parece um idiota Vamos Você me odeia, rato O que é, rapaz? É isso Nossa, tudo você acha graça Nunca vi uma pessoa Tão feliz assim, tão alegre Não sei A tidinha estressada A tidinha entrando na puberdade A primeira menstruação vindo Desculpa, tio É que eu não tinha visto Vou pegar o seu não pago, não Nossa, eu vou roubar esse carro Só pro desaforo Tá trancado Oi, Gigi Ele tá rindo da roupa na tidinha? Não, acho que ele tá rindo da mulher Se teletransportando ao gosto Oi, Maria Como você tá, meu bem? Gente, alguém perguntou alguma coisa que eu não respondi? Porque eu estou distraído e cansado E azuretado com o rato rindo na minha cabeça O que é, rato? Tô mais calma agora, vamos? Ah, que bom Não tava aguentando mais a sua gritaria na minha cabeça Rato, falaram que o meu coque parece um cagalhão, não é verdade? É, meu bem Porque você tá rindo Parece um cocô de galinha Não fala mais comigo É brincadeira, filhinha Tá lindo, tá lindo Black Dick mandou oito reais Olha, perdi muita coisa Ui, peraí que eu recebi um pix Caralho, Black Dick Pica preta, prova Manda foto pros meus moderadores Agora que eles vão responder se é real ou não Obrigado, meu amor Obrigado pelos oito Lindo, cheiroso, gostoso Muito, muito obrigado Perguntei sobre a regulação dos canudos Foi quando as tartarugas começaram a morrer Por causa dos canudos no mar Oi, Blue Oi, Minha Sapereira É... Mais de hora rindo ao gosto Vitinho tava com saudade do rato Ai, eu amo rato Eu amo muito Eclipsa que horas Não sei que horas Mas vinte e duas tá bom Pra gente dar a buceta Já peguei o fone de ouvido Não sabe o que é louco ainda, gente Do hospital ilegal Que é ozinha Gene, pega o boy da amiga, é pecado? Não, não é, Jadiel Não é Rato, o rato Os laudos ao gosto Não vai rolar Nunca tem médico no hospital Pra dar o nosso laudo Nunca tem Vê se a rainha tá online Junta vocês Ai, ela não tá Ela só vai entrar oito e meia Ela falou Ai, agora Ou seja, agora Rato O rato O rato O rato Mas que droga Tidinha, que é isso, Tidinha sumindo Tidinha, tá aparecendo um seu didácio Eu também queria saber O rato desapareceu Deve ter entrado em um boi Vocês querem tirar uma foto comigo? Não Bora, vamos Tidinha Tô chamando você não, criança Você nem aparece Olha Não fala assim comigo Eu sou criança, mas eu sou grande Pega ele, Tidinha Mas a madeira é grande Pega ele Tidinha Olha aqui Tô não pode sair assim não Assim como? Tidinha, você chega chutando Tidinha, mas é que eu sou um pouco perturbada da cabeça Não, mas eu tô mandando você Eu matei, joguei pros cachorros Oi O que? Tidinha, tá ficando louca Pois é Eu não falo nada Vamos, entra no meu carro Bora, vai, vai Ai, seu vagabunda Que isso, Tidinha Ele sumiu Que isso, Tidinha Que isso, Tidinha Peraí Vamos Ai, tia Ela tá me tirando Mulher, você tem que ir atrás Você pula pra trás do carro Pula pra trás do carro Entra, agora pula pra trás Pula pra trás Como que tá pula pra trás? Ah, pera F9 F9, aí você vai Pula não sei aonde Jogador Pula pros outros Aí Agora nós vamos mandar Aulas de como jogar 5v Éb Bora agora pra onde, gente? Eu quero meter o louco Foi feito Ih, meteu o louco, garota Eu quero meter o louco Foi feito planejado Eu quero meter o louco Cadê um? Oi, ropa Ele sumiu Acho que o cachorro pegou Será que o cachorro pegou ele? Pegou mesmo Pegou mesmo Verdade, será? Esse carro aqui Ele é a prova de bala? É Olha ali, 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 ali O rato Não é o rato O rato? Quem é? Vale, matou um homem Meu Deus, que isso? Olha, o arrozinho Uma criança matando o outro Garoto O tia Xixi tá com gordose? O que que houve? Ai, isso, Arthur Esse carro é muito pequeno Eu fico toda torta Deu todo dia Deu todo dia Deu todo dia Deu todo dia É meu irmão É o irmão É o Arthur Ele é filho da mamãe piroca Mas é da minha mamãe? É, filho da mamãe piroca Ele disse Bora Calma aí Que você tá no meu lugar De novo, o seu irmão disse Vai, dirige aí, mulher Não tem ruim pra dirigir Pode dirigir, tia Xixi, vai Não, deixa eu dirigir Espera, você dirigiu Você vai matar a gente, garoto Vamos lá Ganhou um vaco dando Desculpa, eu perdi, meu amor Cadê? Responde, viada É, deixa eu ver A roupa igual as velhas da lotérica Cadê a pergunta, bicha? Era isso? A pergunta? Eu procurei, não achei Pedia chorando, que amor Bota feijão no fogo? Bota o feijão no fogo, porra O que é que o dedo hoje tá esquizofrindo? Eu não fiz nada Eu tô bem quietinha O que foi? Bota o feijão no fogo Bota aí seu número Meu número? Deixa eu ver Fala umas frases aleatórias De que eu falar Eu matei o jovem do cachorro Meu Deus Ai, mas desculpa Foi sem querer, irmão Meu número é o Tidinha É 719-602 719-602 Eita, o carro da polícia Peraí, 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 o carro da polícia Não precisa olhar pra caralho Só vê-lo Fica, se tá tudo certo Os policiais Vamos pegar os filhos Fala aí de novo Fala aí de novo, Tidinha Nossa, tia Você é idiota Eu já falei dez vezes Olha Fala aí de novo Fala de novo Mãe, que eu só vou pegar Um pneuzinho aqui, ligeiro Tidinha, ok Tidinha, eu pensei que tu era quieta, menina Mas eu sou quieta É quieta Ah, só fala alguma coisa Agora eu tenho certeza Bora, agora eu vou dirigir Ai, Deus, eu vou retirar esse pneu aqui também Vai, Tia Xixi Verifica o porta-mala Verifica o porta-mala, Tia Xixi É, vai, vai Peguei Vê se tem alguma coisa Ah, mas eu vou guardar aqui na mala Pronto Aí, vai Eita, eita, a polícia, Tia Xixi A polícia, a polícia, a polícia Ui, ui, ui Ui, ui, ui Puta, corre, Vivi Não foi a gente Não foi a gente chitar Não foi a gente chitar Não foi a gente chitar Ai, ai Desistiram, desistiram Ai, ai Meu, mulher Gente, você é muito... Ai, desistiram, desistiram Graças a Deus Meu Deus, as vezes o preço Foi roubar a pneu Ai, amei Lugando de mulher na cozinha Que isso, Cauliana Oi, Blu E a sua vaca Vai piscar a salada É pro outro lado É pro outro lado Porque eu tô indo pra hoje Porque não é mecônica Vamos Eu tinha me procurado Eu tinha peixinha Cara, sujuíua Você sabe piscar o cu? Vê, eu sei Às vezes eu pisco É, como é que fala? Sem querer, né? Seria a paz Ah, que linda a Mari Com a Tidinha Ela pegou o verificado Obrigada, amor Inclusive quando você piscou Muito rápido É, causa um negócio Na musculatura, né? Obrigada, amor Oi, desculpa, fala A senhora tá me excitando Foi um pix, aham Pode continuar Quando você piscou muito rápido Dá um negócio, né? Dá um negocinho Quem que te mandou o pix? Fala o nome A médica falou pra eu treinar Porque eu tava fazendo Muito cocô nas calças Fala aí, Tidinha É, pra piscar o cu Pra deixar o cu falso, né? Foi aparecido É É, Flora Me mandou o pix Foi a Flora Beijinho, Flora Obrigada pelo pix, Flora Foi a Flora Obrigada, Flora Pelo pix Eu já passei cinco vezes Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí 719 602 Oi, eu vou ter que repetir Mais uma vez 719 602 719 602 Ela é lente Tia mesmo Até pra pegar meu número Ela foi lente Ela é sua filha Tia Xixia Derrame ele Viguaço Não encontrei isso aqui não Eu só encontrei lá no hospital Tá doida Ai, tô sem celular Vamos comprar um celular? Vai, Alina Rocha Acelera aí Vem Nossa, essa tia Ela vivia muito Eu quero matar ela Ai, acelera aí Mulher, essa é a primeira vez Em uma cidade Bota a vaca no carro Vai na direita Vai na direita Vai na direita Direita, direita Direita, gente Fala as frases Direita, Vivi Você é idiota Você parece até a Vivi Ah, pega a esquerda Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda KKKKKKK O que é 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 a Vivi? Nossa, pela nossa Você quase matava a criança Vai, Alivivi Vai, Alivivi Vamos falar com ela Quem ela tá achando que ela é Falta para ela, mulher Para ela A sua Vivi Você é boa Minha Boa, Alivivi Você disse que ele Meu Deus O peru tá salgado O peru tá salgado O pneu Cadê o pneu? Daqui na mecônica, vai na mecônica, pelo menos, velho. Dá cuscuz. O que você tá fazendo de PC hoje? Lugar de mulher na cozinha. Mulher! Mulher? Desce na palada, desce na palada, desce na palada ela. Desce no meu carro, sua imunda. Desce no meu carro, desce no carro. Tá bom, tá bom. Deixa eu ir pro buraco de trás. Olha, amor. Vamos, Tia Xixi. Agora eu peguei esse P1. Eu vou ensinar ela como se dirige. Passas a Deus. Pera aí que você tá no canto. Ah, Tia Xixi. Pera aí. Vai, velho. Olha o Paulinho louco aqui. Ele vai se puxar também, o Paulinho louco. Foi o quê, Vivi? Mulher, tu tá mandando mensagem meia hora. Eu acabei de falar que eu tô sem celular, sua idiota. Olha, tu me respeita que eu te pegar e tirar desse teu carro bem aí. E depois tu te jogar de cima da porta. Olha que é esse macho aqui que mandou mensagem pra eu, meu gente. A minha Xixi me protege. Eita. Aonde que tu tá dormindo, Tidinha? Eu vou comprar um celular. No mato, mulher, que ela dorme. Meu Deus. Cadê tua mãe? Eu durmo na casa da cachorra. Como que é o nome da tua mãe, Tidinha? Que eu vou conversar com ela. Nossa, quem foi essa pessoa que falou? Pergunta o nome da mãe dela. Ela pergunta o nome da mãe dela. Ela pergunta o nome da mãe dela. Ela pergunta o nome da mãe dela. E esse cara não é maior que o carro, velho? É porque a gente não sei gostar, Tidinha. Tidinha. Como que é o nome da tua mãe? Tá arrepreendido. Minha mãe se chama... Ih, eu vou o quê, criança? Vai daqui perto, vai. Chama qual? A minha mãe se chama... Piroquinha. Piroquinha? Piroquinha? Piroquinha. Gente, é Xixi. Eu vou morrer. Calma, Tidinha. Me defende, sua baranga, periguete. Olha... Agora que eu que meto uma coisa... Gente, alguém quer mamadeira? Eu tô com várias. Me dá a mamadeira. Me dá aí. Ai, Xixi, a sua teta parou de doer? Parou não, tá doendo ainda, acredita? Vai, amor. Daí, Tidinha, anda logo. Você quer fazer uma cirurgia em mim, Xixi? Você arrancar meu peito? Não, eu sou muito pequeno, Xixi. É porque você entra no buraco direito do peito. Tidinha, põe aí a vida. Põe o quê, mulher? Põe o quê, mulher? Põe o quê, mulher? Que foi o quê? Que tu tá na meia hora falando que foi? Põe o quê? Nossa, essa menina é um xarope, Tia Xixi. Os pneus tá curados, a gente bota os pneus. Pois é, culpa da Tidinha. Calma aí. Tô ficando louca com essa bebida. Vamos botar os pneus aqui, por amor de Deus. Ô, Tia Vivi. Cara, Xixi. Tia Vivi, deixa eu falar aí com o seu alter ego. Pede pra ela falar com a gente aí. Os caras vão cuidar, Cri. Tia, mãe, seu alter ego. Oi. Tu tá assada, hein, mulher? Tô assada. É que eu fiz cocô na fralda. Puta, que pariu. Que negócio difícil de botar um pneu! Porra! Foi gostoso. De novo. Ô, meu Deus, ele é quase me tirando. Rato, manda logo aqui, rato. Mulher, pula pro lado. Pula pro lado. Vai pro cú liberado. Bora pro cú liberado. Parar de gadar, Caio. A gente vai pegar o rato, ele acordou pro ginegético. E aí, ele… Oxe, os pneus, mulher, tu não colocou, não. Ela só tinha um, né? Vai colocar com o outro. Peraí, vamos pensar. O rato ainda tá lá no norte? Ele mandou o lock dele agora. É, é, Tidinho. Vamos primeiro ajeitar o carro e depois a gente volta pra cá. É, é, é. Tidinho. Calma. Oi. Madrinhas mágicas. Tá sabendo. Olha, nós somos mais legais do que as tuas outras tias, não é? E a senhora é essa de ser mais legais? Não sei. Você é perturbada da cabeça. Mulher, mas eu sou igual a Tidinha. Louca. É, mas você nem me conhece. Mas do que eu já vi aqui, tô me xingando. Mas e aqui, porque eu só tô imitando a Tia Xixi. É. Ai, para, vai, para! O que é isso? O que é isso? O quê? É porque ela tem um distúrbio, é, da criança. Ela só tem problema. Ah, tá. Acho que puxou a mãe dela. Acho que puxou a mãe dela. Tem ninguém nessa bosta. Puta que pariu, não tem ninguém nessa merda. Calma, ainda tem um kit aqui. Vai, pega o kit. Não tem outro carro, não? Não cai quatro. Calma aí. Calma aí. Bota o outro pneu, Tia Xixi. Ouça piranha, piriguete. Mas, moleque, outro pneu que eu já botei, ou sozinha? Calma, pose. Calma, pose. Ah, é? Porque parece que tá sem ainda. Mas tá sem o pneu mesmo. Ah. Que isso, Tia Xixi. Agora sim. Então pode me morder. Agora botou o pneu? Se você me arrancar, eu vou te matar. Ui! 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 Vai pra trás. Vai pra trás. Se for pra eu te tirar, quem quer ficar... Calma aí. Vai entrar pra trás. Agora acho que vai ficar novo. Agora vamos buscar... Eita, tava vindo, Folha. Não, tá sem o pneu. Mas não tá aparecendo pra mim qual que é o que tá faltando. Também não, também não. É o de trás. É o de trás esquerdo. Ah, verdade, verdade. Ah, então peraí que eu vou botar. Bota o pneu. Não é assim não, mulher. Pelo amor de Deus. É, fique aí. Pelo amor de Deus mesmo. Puta que pariu. O que é isso? Não dá nem pra botar, porque aparece pra mim que já tá aqui. O que é isso? Então deixa eu botar. Ai, foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. É o da... Puta que pariu. Bota direitinho. Graças a Deus. Sai do P1, sua imunda. Vai, filha, sai desse P1 Vivi. Meu Deus. Meu P1, só que é ignorância. É, ficou louca. Tá muito legal. Ó, andar contigo, Tidinho. Vai, deixa eu marcar o hospital. Vai, vai, vai. Ah, quer hospitá-los, gente? Eu fiquei até grifada de tudo. A salsicha já ferveu. Respira, mulher. O pau te acha, hein? O pau te acha. Mulher luca. Xixi, você tá namorando? Ai, eu não tô namorando não, mas eu tô ficando com todos, Xixi. Ai, ai. Puta merda. Não acredito, foram três pneus. Depois fica falando de mim, né, Titinha, sua safada? Puta que pariu. Titinha, eu fiquei… Eu gostei tanto de tu. Chega, eu fiquei gripada. É? Que delícia. O rato aqui, ó. Ai, graças a Deus, ratinha. Graças a Deus, filho amor de Deus, essa porra desse carro. Pega todo mundo, rato. A gente vai passear. Se tu não falou que eu não ia mudar contigo, olha, agora eu tô com a Titinha. Ela é mais legal do que essa. Taiso, obrigada, meu amor. Obrigada de coração pelos seis meses, meu bem. Me ajuda muito. Precisa ser. Mas tu tá falando é com a boca. Ah, esse… Ah, sim. Se a Fredinha bateu, foi pau. Ah, você pode me dar uma anestesia? Titinha. Anestesia? Ai, pega o pneu do canto. Pega o pneu do canto. Pega o pneu do canto. Boçanga. Pega o pneu do canto. Pega o canto. Olha aí, ó. Eu sou a melhor tia do mundo. Ai, dói. Dói. Wilson, a melhor tia do mundo, ouviu? Ai, ele é do canto. Ei, ele é isso. Ele tá me dando uma ponte de cavalo. Ele tá me dando uma ponte de cavalo. Ui, agora eu fiquei dura. Não consegui me mexer. É, vai ficar nessa posição de cartilha agora. Fale, Mad, quem você quer demitir? Eu te amo, Dando. Eu te amo do tamanho do planeta Terra. Gente, essa gata tá me deixando louca. Tidinha, 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 tidinha. Calma aí. Galera, o que eu faço com ela no RP? Me dêem ideias. Mato, desolvo, tranco dentro do carro e fujo. O que a gente faz? Toma madeira nele. Cora, mata. Anda, mata. Xande, tranca ela. Cora, joga no lixo. Lara, joga lá em cima do preto. Mate. Xande, cativeiro, coloca fogo. Tá me ouvindo aí, campeão? Cadê o rato? Tidinha. Oi. Vai atrás dele, vai meter um cabarete nele. Rato. 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 Ah, eu também se amo. Não, ela se odeia. Eu preciso falar com você, rato. Conversa entre crianças. Vem cá. Rato, a gente precisa dar um fim nessa mulher do cabelo rosa. Ela tá me deixando louca. Ela tava me segura pra todo lado. Ela falou que queria andar comigo inteiro. Não, sabe de quem que é a voz dela, parece? A voz da Barbie. Rato, olha Eu tenho os materiais necessários Pra fazer uma fogueira aqui Vamos fazer um despacho na encruzilhada E de galinha preta a gente usa ela A fogueira não pega fogo aqui nas pessoas Não, mas a gente leva ela pra algum lugar Pega o seu carro de quatro lugares A gente pede pra Tia Xixi segurar ela E a gente taca fogo Deixa eu ligar pra Tia Xixi, peraí Ela tá aqui, ela tá aqui Mas ela vai vir junto Ela vai vir junto Bebê, bebê, bebê Pada, ratozinho Vai, que foi, que foi Vem Tia Vivi A gente precisa dar um fim Nessa mulher de cabelo rosa A gente quer botar fogo nela Você segura e eu boto fogo Eu tenho fogueira, tá? Ó, você vai algemar ela Levar lá pra garagem do vermelho Tá bom Vamos dar um passeio 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 Já já se fala, tá? Vamos dar um passeio Tidinha pra onde que nós vai Vamos passear, Tia Vivi Hoje vai ser muito legal É sexta-feira Sexta-feira é o melhor dia da semana Vamos embora, vamos embora, vamos embora Meu Deus Sexta-feira é o melhor dia da semana A gente sempre se diverte muito Menina, você não pode dirigir não, tá louca? É, cuidado, esse é o carro infantil Esse carro infantil não pode dirigir Só entrar Gente, o que é que vocês estavam conversando? Também quero saber A gente já estava conversando, mulher Porque eu vou contratar meu aniversário Vai ter mais um gogoboy que ela falou E vai ser, eu preciso do gogoboy pro meu aniversário Que vai ser essa semana Você quer participar ou mulher? Tia Vivi, você quer trabalhar com a gente? A gente tem uma empresa Quero, quero Ai, eu quero trabalhar também A gente trafica slime Sai da frente do andabundo Matou o policia, matou o policia Eu também quero, eu quero, eu quero A gente trafica slime e mais coisas de rato É, a S também, a S infantil E o carro de produção fica exatamente aqui Aqui Aqui, é? Ai, que negócio de produção luxuoso Gostou? Ai, Xixi, o que é isso? O que tá acontecendo? Meu Deus, pega, pega, pega essa piranha Xixi, pega essa piranha Comunicação cortada, puta Comunicação cortada Relaxa É o seguinte, é o seguinte É o seguinte, é o seguinte Olha só Tá sentindo calor? Tô, tô muito Tô muito Tô muito Nós, na verdade Somos donos de uma seita E a gente precisa Tidinha, eu vou ter em você De uma galinha virgem Eu confio em você, Tidinha Você me ama? Te amo Você confia na pessoa Mais do que eu... Tidinha, por favor, Tidinha Eu copio em você Tidinha, eu copio em você Tidinha, eu copio em você Tidinha, eu não... Tidinha, eu não te dou Eu tenho amor, eu tenho dinheiro Eu tenho família Eu copio em você Meu Deus, calma aí Tô presa Não, relaxa Pode confiar Olha só É tudo uma grande brincadeira Você caiu no telegrama legal É verdade? É Era tudo uma brincadeirinha Vem aqui, era tudo brincadeira Que isso, Rato Eu não tô copiando em você Você é mãe É xixia É tudo piadinha É tudo piada Meu Deus Então E aí, sobre a empresa de slime Então, é basicamente assim Você vem no meu colo Tidinha, Tidinha Eu te trago até aqui E pega a força Tidinha, o que é isso, Tidinha? Meu Deus, Tidinha Pegou fogo todo mundo Menos ela Ela tá com todo mundo Ela tá com todo mundo Eu sou imortal Eu sou imortal Tidinha, ela tá com todo mundo Pegou fogo todo mundo Menos ela Ei, não tem esse negócio Que você fica falando bem E pedindo ajuda? Pois é, você tá falando com ela Eu sou pra nós Isso mesmo Vai, Rato, tenta agora Tenta agora Todo mundo pegando Menos ela, Felipinho O próprio Satanás, Felipinho Vai, Rato Desova, Rato Levanta o braço Rato Viu? Viu? Olha aí, ó Viu? Olha aí Me solta, Tidinha Ela não pega fogo Ela não pega fogo não Mas ela vai pegar Me dá Me dá que ela vai pegar fogo Pra você ver Não, mulher, eu ia confiar em você Mulher Vem aqui, vem cá Isso, que isso Eu confio em você Não, amiga Mas é só pra gente testar um novo É só piada É É só piada Isso Dá pra subir, Yane? Dá um ovo dela perto do fogo? Eu vou pegar minha fogueira de volta Ui Era? Ai, como é que você tá sublinhada? Ana Bela e Yane É o ritmo de passagem, Tia Calma A gente tá fazendo aqui Um rito de passagem Pra você entrar no nosso grupo Pra você ganhar no grupo É sério, eu quero entrar nesse grupinho Mas vai entrar no rito da passagem Tidinha, eu vou atrás de você Onde que você estiver Ele vai levar passagem direto pro inferno Para, eu vou te dar minha ajuda Vai Adeus, amo vocês Vai Morreu o trem Gisele, pôr por mim Viado, morreu todos My Lanes Porque eu só tinha Peraí Ui Mas eu fui agora Viado Que idiotas Meu Deus E a música soft no fundo Dando Rato Rato, tudo bem? Ratinho Rato Rato Ô, rato Oi Obrigada, satanás Só falta mais uma Agora essa daí A gente deixa Calma O satanás vai ajudar Rato Vem aqui Eu preciso que você Faça uma oração O que aconteceu Shelly? Ai, diz Mário Para Tishina Me deu uma dor na coluna O que aconteceu? E ela? Não, é porque eu tô pressionada a um gato que vai acontecer com essa coitada? A pobrezinha. Ela acabou caindo e finalmente... Eu acho que ela tem sistema... Ela tem plano de saúde, que era a gente. Agora a gente pode ir embora? Agora a gente pode fazer o nosso ritual. Vamos lá fazer o ritual. Vamos lá. Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá. Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tá. Eu vi mamãe Oxum nas cachoeiras. Sentada na beira do rio. Olhando o lírio, o lírio e olhando o lírio, o lírio. Olhando o lírio pra enfrentar nosso gongar. Pronto, satanás, já temos o corpo de uma virgem mulher. Pode levá-la e não a traga de volta, por favor. Se trazer de volta, a gente finaliza de novo. Será que a gente larga ela no hospital e deixa lá? Vamos largar ela no hospital. No hospital, pelo menos. Vamos deixar ela lá, pobrezinha. Agora a gente deixa na porta e vai embora. Ela não vai lembrar da gente, nunca mais. Espera aí, deixa ela no chão. Deixa ela no chão, deixa ela no chão. Você tá finalizada, você não lembra de rosto nenhum dos três aqui. O que é isso? Rato, você tá aparecendo por quê? Falando com os mortos, o rato tá aparecendo. Eu sou médio, eu sou médio. Médio, é médio mesmo. A altura, né? Como é que eu vou entrar na boca do carro pra tirar esse dia? Vem cá, né? Não é bem? Eu vou aproveitar pra dar uma repara-dinha. Repara. Ai, tô usando o kit médico. Tô reparando eu, calma. É igual, é igual. Acabou o meu kit, já era. Eu tenho, eu tenho. Então ajeite, então ajeite. Ai, eu tô muito debilitada pra utilizar. Eu vou botar os pinês. Puta que pariu, mas você tá debilitado de tudo, né? Eu também tô debilitada. Eu vou botar os pinês. Joga no chão que eu pego, joga no chão que eu pego. Calma. Pega, pega aí. Bate forte o tabu. Aí, pega aí. Será que se ela acordar ele é mais alguma coisa, ela vai estar com o processo? Não, não, não. A gente processa ela de volta. Oi, Mel, como você tá? Legal. Legal. A gente processa ela. Bacana. Bacana. Já fui muito no retiro. Saudades que eu ia no retiro da igreja evangélica, há muitos tempos. A façada que eu venho, Agatha. Falta pneu ainda, peraí. O que é esse? Agora é esse. Nossa, as pernas, ela é do tamanho do carro, a garota. A perna dela vai assim, é o começo do carro. Meu Deus do céu, Avatar. E pernuda. A papo do Vitória, os cabelos rosa. Se o cérebro dela fosse do tamanho das pernas, a gente tava bem... Nossa. Nossa. Menina, eu cresci na Umbanda, meu amor. É pernuda, ela é boleto. Hoje eu não pergunto mais nada. Ó, marca o hospital... Ah, tá marcado. O hospital, né? É o hospital, isso. Alguém já compra uma comidinha antes. Vamos comprar uma comidinha antes. Você vai achubar, né? Vamos embora. Ela espera, a gente tem pressa. Ela espera um pouquinho, Hélio. E assim, a kidinha aí esqueceu de levar a menina no hospital. A gente ficou com o defunto no carro o dia inteiro. Não, tá tão bom assim. Ela em silêncio… Ah, eu acho que ela queria participar do grupo. Ela tá participando agora. É, de uma forma diferente, né, lá. Opa, boa noite. Boa noite, boa noite. Bom dia, tudo bom? Boa noite. Oi, boa noite. Às vezes só precisamos de comida, estamos morrendo da fome. Esse rato que chegou abrindo está comendo as paredes do lado de casa. Por favor… Qualquer uma pode ser qualquer coisa. Eu quero cinco mamadeira. Eu quero cinco mamadeira. Cinco? Tudo isso? Eu quero cinco também. Eu quero cinco aqui. Porque eu dou algumas para os pobres na rua. Ah, sim. Você foi na verdade? Uhum. Eu dou um biscoito, uma coisa, um milho, um salvo de cana, um mate, um milho… Não, é só uma comidinha, porque todos merecem ficar com a rabiga grande dorminha cheia de comida, né? Pode ser. Qual que é o seu nome? Meu nome é Rick, seu. O meu é Rica. Rica? Rica. Rica? Olha, quase igual. Você é quase meu pai, né? É verdade, quase mesmo. Você já tem filha? Comprou o bebê? Eu comprei, comprei. Tá. Nossa, já acabou. Comprou já? Oi, gente. Tem que fazer a rabida. Ah, é. Eu queria cinco mamadeiras aqui, ó. Eu queria cinco mamadeiras. Pra encher minha rabida. Coloca o whey, tá? E creatina. Ah, quero o whey. Ah, foi tu que pediu um monte de whey com creatina, pra Zolan. É, eu gosto de uma madeira com um pouquinho de whey, creatina, progesterona. Olha, peraí que eu vou roubar ela agora, olha. Tá, eu tenho que te mandar mais coisa aqui, ó. É. Pra ficar grande e grande. Joga no soco e o rato não gobe no pé. Ô, louco. Bebeza, não basta. Passei pra alguém. Passei pra alguém. Vocês vendem carne de porco aqui? Carne de porco? É. Nossa, de puta. Aí é com ela. Você tem carne de porco aí? Os dois? Se eu vendi porco? Carne de porco. Aqui não, a gente não vende carne não. Para de mentir, mede carne de porco pra ela. A gente tem uma madeira. A gente tem uma leitura aqui, ó. A gente pode vender pra vocês fazer comida. É, essa leitura aqui é boa. Ela é pesadinha. A gente bordou ela pra ceia. É. Vocês vão querer? Está feijando e fumada. Ai, meu Deus. Não? Salsicha. A carne dela é bem amassadinha, que ela sofreu uma terra. Bem amassada. Aqui não tem. Olha. Sabe o que vai querer? Vocês podem vender coxinhas de frango, né? Com ela. Ia ser uma delícia. Fala com o Pedro, ele compra. Pô, tu não vai querer aquela caixinha mesmo então, amiga? A gente tem brownie. Não, a caixa não. Eu queria você, mas você comprometido, né? É pra brincar. Eu sou comprometida, amiga. Ai, meu filho tá aqui. Oi, meu filho. Ué. Vem cá. Cadê a mulher, rato? Desolvei, desolvei. Então vamos embora. Desolvei. Vamos embora, vamos embora. Vem cá, vamo embora, vamo 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 embora, vamo embora. Ô, meu filho, mas eu não quero deixar o que vocês podem te ver aí. Ai. Ai, tia xixinha. Mas eu não quero deixar o seu filho. Ei. Vamos lá atrás do meu filho. Vou apresentar vocês. É meu gato, você só conhece meu filho ou o Ratinho? Não. O Cretinho? O Cretinho? O Cretinho. Infelizmente. Puta que pariu. É uma peça aquele demônio. Ele é pior que o Robertinho. Tem como? Ele é pior que o Robertinho mil vezes. Ele tem uma voz de Tonhão. Não. Ele tem uma voz de Tonhão mesmo. Toninho rei. Ele parece o Tonhão. Não fui eu que marquei, foi o rato. Não fui eu que marquei esse. Ok, marquei então. Tá marcado o Zaque. Tá marcado o garoto. Não dobro pra mim. Vai reto aí. Vai reto aí, eu vou te viajar. Direta, direta. Direita. Direta, direita. Direita. Reta, reto, 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 reto. Vai reto aí. Vai reto, vai reto. Vai fazer reto, vai fazer esquilômetro. Vai reto, 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 reto. Vai reto, reto. Isso, reto aí, vai reto aí. Vai reto. Tá indo reto aí? Então vai reto aí. Vai reto. Vai reto, vai reto. Mais reto ainda. Aí quando chegar bem ali naquela esquina, você vai reto de novo. Vira aqui na direita, vira na direita. Vira na esquerda, esquerda. Ah, fica aqui nesse carrinho. Isso, fica por cima dele. Atropela ele, gente. Oi Cleiton. Pronto, tchau, Bibi. Esse tio, esse filho dela é imundice, rato. Nossa, ele tem uma voz... Não era pra gente conhecer ele? Ele tem uma voz assustadora. Mas não era pra gente conhecer ele? Você tem certeza que você quer conhecê-lo? Ué, não sei, não é você que tá falando, então. Ah, se prepara que ele é muito assustador, tá? Ah, não. Julinha, você é meu, me odeia. Vãozinho reto. Respira fundo. Não, vai ficar tudo bem. Ele é muito pequeno. Ele só assusta, mas não faz nada. Oi! Eu pensei que você queria atropelar ele. Oi, Cleitinho. Oi. Opa, o Cretinho tá com uma voz tão depressiva. Ele é mais justioso. O quê? Por que você tá lichinho, Cretinho? Eu tô triste? Como assim, tia? Você parece tão triste. Eu tô... O que foi pra gente? O que que você tá rindo aí, ô, Ratinho? Meu Deus. Oi, Cleitinho. A CatDia mandou uma figurinha muito engraçada aqui. É. Ah, que figurinha engraçada. Oi, quem? Oi. Entra aí, Cleitinho, pra gente dar uma volta. Esse é o rato. A gente vai guardar teu carro. O rato é meu melhor amigo. Você viu? Entra aí, Cleitinho. Oi, mãe. E aí, rato. Merda! Ai, Cleitinho. Mata pela criança dentro do cachorro. Mata, mata, mata. Ei! Calma, calma, calma. Eu tava brincando. Você tava mexendo na minha bala por quê? Calma, eu tava brincando. Isso. A menina Bibi matou a criança ali. Acorde. Meu Deus. Nossa. Meu Deus, tia Xixi. Que tragédia. Tia uma criança dentro do carro, meu Deus. Vamos levar na HP. É, uma criança. Olha lá o cara querendo roubar meu maroc. Vamos aí. Eu tava brincando aí, cara. Brincando o caralho que ele tentou pegar de novo. Pega Cleiton. Pega ele, Cleiton. Pega ele, Cleiton. Pega ele, Cleiton. Pega Cleiton. Pega Cleiton. Pega ele, Cleiton. Tá brincando. Vem, Cleiton. Entra. Entra, Cleitinho. Qual o nome de vocês? Do outro lado. Tá só eu aqui, a Tid. Tá brincando, gente. Me desculpa. Pede desculpa. Me desculpa. E por que você tentou entrar na minha maraca de novo que eu vi? Eu não tentei não, cara. Eu pedi desculpa pra você. Você pediu desculpa e depois tentou entrar. Não, é, mas... Cuidado com o bonde do todinho vai te pegar. Você se arrepende? Lógico que me arrepende. Ah, então tá perdoado. Ah, bom. Ah, não. Ele mexeu com o nosso bonde. Não, relaxa. Eu voltei pra pegar esse mundo. Pera aí. Vou só ficar cuidando ele aqui pela beirada. Entrou ali. Agora eu pego. Cadê ele, Cleiton? Ele tá até lá. Ele vai se arrepender amargamente. Ele vai se arrepender amargamente. Pega, Clayton! Pega ele! Aqui não dá pra fazer nada. Droga. Ah, vamos embora. Vamos, é pobre. De nada, vamos fazer a volta aqui e pegar por aqui. Eu nunca desisto. Aí, eu tô ficando... O quê? Tô ficando nessa praça, eu tô ficando um louco, sabia? Olha ali, olha ali. Vai ali perto dele. Olha ali, Clayton, olha ali, Clayton. É o momento, é o momento. Eu abri de cancelar. Oi, quem tá falando? Tá aqui. É você. Tá aqui. Vai tomar no seu... Querida. É você. Tô com você. Tô bem, e você? Tenho que te passar um recado. Fala. Eu te apercevo há um tempo. Eu tenho olhos em muitos lugares, pelo lado leste. Hum, eu também. Eu falo pra você tomar cuidado. E não só você, mas... As suas babás. Ah. Agora, agora, agora. Ele pôs a mão no saco. Toma. Toma, seu emboldo. Vai ficar ligeiro. Tá coçando a buchochota dele, esse nojento. Coçando a prequita. Eu aprendi a cancelar. Cancelar o quê? Eu aprendi na praça ontem. Entendeu? A cancelar? É, seu burro, seu burro, seu pobre. Eu aprendi ontem isso. O Cleiton. Oi. Você conhece o Cleiton Rasta? Não. Aquele que cantou. Nego é coração de gelo. Fogo na Babilônia. Não? Não. Hum. Legal. Você tem que conhecer que ele tem um nome igual ao seu. É igual. Qual o meu nome? Aham. Você já me conhece, seu idiota. Oi. Ô, Rato, onde você tá? Conhece? Não. Alô. Rato. Oi. Onde você tá? Na HP. Fala direito. Na HP. Tidinha, o filho da Bibi tem fetichinha algemada. Criança tava algemada. Claro, ele tá aqui comigo. Rato, ele tá aqui no meu carro. Não me assusta. Eu tô indo aí. Chegando no hospital. Ai, minha nossa. Me espera aí. Ele sequestrou a criança. Ele ameaçou a criança, Tidinha. Ele ameaçou a criança. Caramba, eu tô chegando. Ele tá aqui do meu lado. Para de me assustar. Espera aí. Ele vai te sequestrar, Tidinha. Ele vai te sequestrar. Calma a boca. Eu tô chegando. Você não me conhece, Cleiton? Não. Eu sou a Tidinha, filha da arte. Mamãe piroca. Ai. Ai. Ah, prazer em conhecê-lo. Prazer. Ah. Você tem quantos anos? Eu tenho três. Hum, eu tenho quatro. Ah. A sua mãe é a Eclipsa? Não, essa é minha tia. Minha mãe é a mamãe piroca. Não conheço. Hum, nem eu conheço direito, que ela é ausente. Eles... O cara tá andando de quatro pneus. Oi. Ei. Oi. Por acaso, tipo assim, você teria pneu, hein? Não tenho, não. Eu tenho. Nossa, você vai me salvar muito, sério. Tá bom. Caramba, velho. Porque cai um buraco ali que furou... Ai. Desculpa, ele é perturbado da cabeça. Não bate, não. Pode matar, pode matar. Eu deixo. Ó, tio. Oi. Fica dez mil cada um. Nossa, eu não tenho dinheiro, não. Fala, tio. Eu tenho dois mil no banco. Não vai dar, velho. Felizmente. Ai, não, tio. Eu tô de presente. Você quer quantos? Eu preciso de três. Eu não tenho nem a chave, velho. Cheguei hoje. Peguei o carro do meu amigo pra trazer esse outro amigo no hospital aqui. Tá, então... Eu vou te dar a chave inglesa, pode ser? Bandido aonde, velho? Tô não, velho. Tô não, velho. Deixa eu tirar o morto. Eu vou te dar a chave inglesa. Ó, dei. Ih, acho que foi pro morto. E o pneu eu não vou te dar. Porque diz na Bíblia... Não, a gente rouba o pelo de alguém. Na Bíblia diz assim, ó. Não dê o peixe. Ensine a pescar. E agora eu quero saber quem vai te dar a vara. Ó, tá escrito aqui na Bíblia. Que beleza, velho. Ô, tio. Tu quer vara? Negativo, negativo. Ele quer aqui, ó. Ah, mas tá cheio de trejeitos, hein? Ih, afeminada. 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 Vão, eu vou te deixar aí, Cleiton. Você me deixa com medo. Vai, cai mesmo. Para com isso, Cleiton. Você tá me machucando. Desculpa. Mãe, vai pro outro lado. Vem. Não sei porque eu tô tirando a gente do carro. A sua mãe é a Tia Xixi? Não, a minha mãe é a Bibi. A Tia Xixi. A Tia Xixi. Ah, a Tia Xixi. É. Você é filho dela também, filha? Não, graças a Deus. Oi. Oi, alô. Mas que merda. Não para de me ligar. Quase morri. Oi. Oi, quem tá falando? Quem fala? A Bibi. Cadê vocês? Não era ninguém, Cleiton. Tô engano. Tô engano. Eu não sei o que. É que... Oi, cara. Isso que é muito grande. A perna que o homem tem. A terceira perna que ele tem, criança. Como é? É o que? Essa criança é maluca, rato. Ele é psicopata. O meu... Os meninos pediram um pneu, daí eu parei pra dar os pneus. Ele derrubou os meninos e ficou espancando até a morte. Tidinha, ele tá pior que a gente. Tidinha, ele algemou a criança. Ele tava sequentrando a criança que a gente trouxe no HP, Tidinha. Sabe o que que acontece, Rato? A vida é assim. Ele é mais jovem, ele nasceu depois. Ele ainda não foi moldado pela titia Natasha e o titio MT. Nós fomos moldados. Muito menos até hoje. Nós fomos moldados pela sociedade. Já, já é a vez dele. Calma, a vez dele vai chegar. A hora dele vai chegar. Essa voz aí já deveria ter chego, não é? Deixa ele aprender sozinho com os próprios lindos. Ele falando assim, ó. Ele fala assim, parece... Visão, Tidão, visão partidão. Visão ainda, por que não é? Oi. Por que vocês estão rindo, né, gente? A gente tá rindo. Ô, mãe, a gente quase assassina um cara na prática. Quase o cacete, foi você, seu maluco. Você é possível estar criando o homem ou o filho? Ele derrubou dois tios e começou a espancar até a morte. Ah, eu tenho que falar uma coisa com você, tia, já vem aqui. Vem aqui, Ratinho. Ah, tu me liga aí, Rato. Me liga ver se tá com o mesmo número. Tem que ser moldado, Pant, então. Falar pra sua tia Amara e o quê, Michelle? Tá. Ligaram pra mim agora, falaram assim. Um homem anônimo ligou pra mim e disse assim, desse jeito. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E você e essas crianças vão ter que tomar cuidado, porque eu vou pegar vocês. E eu falei, e o quê? Será que não foi aquela menina do cabelo rosa? Ela acabou de me ligar. Será que ela lembrou? E eu desliguei na cara dela, falei que deu uma linha cruzada. Qual que é o número dela, tia, deixa eu ligar pra ela, deixa eu ligar pra ela. Não, mas aqui, ó. Ela acabou de mandar áudio pra mim. Tidinha, cadê vocês? Tidinha, cadê vocês? Peraí que eu vou salvar o número dela. Então, me ligaram também, tia, xixi. Falaram a mesma coisa. Assim, isso? Assim mesmo. Assim mesmo. Nossa, mas... Vivi. É um número. A Miraclose, com efeito tonório. Peraí. Tidinho, o que aconteceu? Eita, me caguei tudo. Mamãe. Se cagou todo, né? Acabou, Crentinho. Isso. Crentinha, que história é essa de você ter colocado a criança dentro do carro e dar os demais que fez sucesso? 155287. Que diabos de peixe, você tá me ligando de novo? Atende, atende. Aí foi tudo, foi. 155287, rato. Alô? Quem é? Giovanna, mataram os Thales. O rato rindo com essa voz, que coisa horrível. O que é seu, tá guardado? Eu vivi. Eita. Por que quebrou o pé? Você sabe muito bem. Ai, que tá de muleta. Agora que eu vi, muleta não de gesso, né, Nami? Você sabe, você tá se fingindo de besta. Gente, que voz grossa. Nossa, velho. A gente, a gente, a gente. A gente, a gente. Aro, aro. Que é isso, Cassino, é? Não te ligaram, rato? Oi, florzinha. Aro. Por que você tá de gesso, raço, no pé? É que eu quebrei pegando goiaba. Hum. Ih, rato é que hoje não tinha aula. Meu Deus, parecia a roleta do cacete. Tava me ligando aqui na hora, menina. Ô, Bibi. Mas não é a Bibi, porque se te ligaram enquanto eu tava falando com ela, não é ela. Meu Deus, aberto. Mudou uma música psicótica de criança. Ai, meu Deus. Tomara que não me ligue mais, que eu tenho medo. Ele me ligou, falou assim. Eu acho que é o homizinho todo que tá me ligando. Tá me ligando, tá me ligando. Tá me ligando, tá me ligando. Tu ligou, tu ligou, tu ligou. Ai, meu Deus. Meu Deus, que tanto de neném. Oi. Se gostou, pode levar. Olha a roupinha. Essa aqui é 50 reais, essa aqui é 35. Gostou, amores. Olha a roupinha de um tubarão. Você tá muito linda. Ô, filhinho, fala com elas, filhinho. Eu sou a pastorinha. Ai, tá dormindo? Nossa. Eu posso te ler um pouco a palavra do Senhor? Claro, pode. Ah. Versículo 12, João Vitor 15. Tô fazendo o amor com a favela toda, mas meu coração vai ser pra sempre seu. O que você faz, a minha mãe perdoa. Foi tanta ostentação que te enlouqueceu. Chupa a teta da sua mãe e se alimente. Pois você, criança, precisa estar vitaminada. Pois Deus traz a paz e o amor. Mas o dinheiro você vai ter que trabalhar, sua piranha vagabunda. Gente, tá me ligando. Gente, tá me ligando. A Chirigono tá Chirigono. Atende, atende. Que isso, pastora. Muito obrigada, viu gente? Cadê o dízimo? Pega a caixinha pra dar o dízimo. Cadê o dízimo? Aqui, ó. Pode botar o dízimo. Pode botar o dízimo, gente. Qualquer valor, qualquer moeda. Filhinha, a gente tá fazendo culto aqui. O que foi? O que foi? O que foi acontecendo? O que foi acontecendo? Picos, 22,75. Colocou a musicinha do homem. Do homem tóplo? A seguir é o dízimo? Então você vai pro inferno. Meu Deus! Sustentou aqui do útil, né? Nossa, 20 mil, Deus abençoe. Pode comer a hoste. Abre a boca, que eu vou enfiar a goela abaixo. o que você acha da voz do Cleitinho? ele fala bem grosso e eu tomei meu orbone quando eu tava na minha barriga se tu é bem homem fala alguma coisa ai seu idiota ligou nossa rato você ta pesado que isso Jajel que isso Alec que isso Samy que isso Mel que isso Igor meu deus ô tio eu to vendendo esse hamster você quer comprar pro seu filho? crianças adoram hamsters eu não gosto de rato não por que você ta vestido de rato? eu não to vestido de rato quem é esse? e você ta vestido? esse aqui parece um rato? é olha esse aqui é um esquilo? ah é o pichaku né é o pichaku o pichu o pichu eu já vi ele no desenho eu era o ash o ash? aham e o seu pokémon favorito? poca poca a poca oi poca 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 rontas que para? o meu pokémon favorito é o chicorita porque ele tem chicotes pra bater? e dá uma chicotada assim chulape o que foi? e como é que faz? chicó? chulape chulape é o chicorita é o meu favorito oi mãe eu tenho uma fofoca pra te contar que fofoca? que fofoca? olha você viu a volta dessa criança que engraçada tio então eu acho que ele espera aí credo tenho medo dele o rato está aí? está aqui no meu ombro ué mas ele está dormindo ele está meditando não sabe? vai com a Mari Gabizinha mas ela não vai saber quem é também ele foi ali ó eu vi a criança perturbada a voz dele é assim mesmo dá muito medo ele tem a voz muito grauda né? não eu vou fugir com meu amigo rato que eu tenho medo tio você está fantasiado de palhaço? é eu estou você por acaso é o palhaço rolinha do tiktok? hã? meu deus ai tia quanto tu cobra? quanto é uma cobra? cuidado quanto cobra o que? pra assustar uma casa de três coudos vai tomando ei que isso ô tia me leva embora daqui eu estou com medo vai tomando seu peito obrigada toca sim tá estou já sentada já é o it não o carro não tem cadeirinha viu? tu está de boa eu sou faca na bota que isso? onde vocês trabalham? eu não tenho que isso? são vagabundas que isso? são pessoas que não trabalham eu olho no dicionário aurelio é prazer vagabundas acho que eu vou pra mecânica qual delas? ah seu imbecil não está vendo? afaste de aqui contra a mão seu imundo Desculpa, eu? Não, de boa Nossa, que voz Nossa, ficou mó climão Caramba Ele ficou arrependido Tia, quais são seus nomes? Daisy e Hannah Qual? Que isso? O que? Cadê teus pais? Eu não tenho mãe nem pai Tá explicado E o meu amigo rato também não tem Na verdade, teoricamente a gente tem Só que eles são ausentes É Tá explicado porque vocês não tem pais Por quê? Se você puder me explicar, eu gostaria Porque eu ainda não sei porque eu não tenho Porque a minha mãe não gosta de mim Eu também não sei Um dia você vai saber Ah Você teve pai, mãe? Meu Deus, você tá toda Nossa, tia Aham Vixe Maria Tia, que É uma experiência Muito interessante andar de carro com você Não importa a linha do tempo O espaço Caramba Ai Tia, pode me deixar aqui na praça, por favor Que eu tô um pouco assustada Vou guardar o carro aqui Ah, obrigada, viu? Obrigada pela caroninha Nada Tô pelada Tá pelada mesmo A mulher O reverso sempre vem lá Tidinha, seu pai foi de raça pra cima Sim, eu tô sabendo Tidinha não Oi, crianças Oi, tia Vem cá Oi, amor Você tá pra participar de uma entrevista? Topo Tá Só deixa eu pegar meu microfone Ai, o rato tá pesado Você já me entrevistou umas 300 vezes, barriguda Barriguda é sua mãe Ai, ai Rato, desce Você tá muito pesado, seu imundice Desculpa Vamos, vamos entrevistar Vamos fazer entrevista, rato Tem um assunto que tá em alta ultimamente Pega a câmera Tia 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 Ô, tia Pronto, pode falar Oi Ah, qual a semana é a sua idade? O meu nome, minha idade? É O Jubiscrelda, 35 Tia Jubiscrelda Aproveitando as pautas atuais Sobre a traição da cantora Isa Você prefere trair ou ser traída? Eu? Eu prefiro trair Por quê? Porque eu já traí uma vez 2, 3, 4, 5, 6 Posso ter em 7 Quem ama, trai? Não Eu não amava, por isso que eu traí E você não se arrepende? Nem um pouquinho Você pode nos falar o nome do corno? O nome do corno? Renato Pode mandar um recado pra ele? Renato Te traí, mano Seis vezes Depois terminei com você Como se eu não sentisse nada por você Na verdade, eu acho que realmente eu não sentia nada por você Mas o que você não sabe é que eu te traí Seis vezes Renato Olha aí, Renato Obrigada, tia Você é a maior Obrigada Só o direito mesmo Você é picotitico No jornal Que desgraça Acompanhe Você libera os direitos de imagem? Libero Libero tudo Tá, tá Fechou Agora vai se adiantando Vai, mete o pé A Bibi tava ligando Peraí Tia Oi Você tava a participar de uma entrevista? Topo Peraí que tem um marginal me ligando O que foi? Hum Uma tia de cabelo rosa Querendo estar contigo Que legal Quem é você? Eu? Meu nome é Carol Não, tia Não tô no telefone Quem é você, criança Que tá no telefone anônimo? Que bom, Morel Ah, tá Fala pra ela que eu morri Tchau Oi, tia Oi Você por aqui Ah, não Já perguntei isso Qual o seu nome e a sua idade? Meu nome é Carol Tenho 21 anos Carol, 21 anos Aproveitando a pauta atual Da traição da cantora Isa Você prefere trair Ou ser traída? Que possível Pega o microfone Olha a minha criança Que eu falo Mesmo? Eu não traio Mas, tipo assim Se um dia eu for traída Vai ser escolhas Entendeu? Uhum Quem ama trai? Não Se existe amor de verdade Só se a pessoa não tiver caráter Ah, mas você não respondeu Você prefere trair Ou ser traída? Ah, ser traída Eu tenho caráter Você prefere ser traída? Borra Olha, rato Por isso que as pessoas traem Porque sempre existe uma corna Exatamente Ahn Enquanto tiver pessoas dispostas A levar gaia As pessoas estarão mais dispostas Ainda para dar a gaia É Uma mulher tão bonita Não se valoriza Você tem mais algum recado? Não, não Obrigada pela participação, tia Oi? Você já traiu? Nunca traí Claro que não, rato Você entra e traiu Se é traída Ela falou o que é ser traída Você acha que ela já traiu? Às vezes a pessoa escorrega, né? E cai É, é verdade Como em uma casca de banana Sim Obrigada O que, rato? O que? Oi, crianças O que foi, rato? Oi, tia O que que tá acontecendo aqui? A gente tá fazendo uma entrevista Você tava a participar? É sobre o que? É surpresa Você te conta Muito bem Ah, então tá Eu aceito Tidinha Oi Oi Eita, quanta criança Tidinha, você pode achar uma gay Pra nossa gay? Ahn Eu posso Mas em outro momento Porque agora a gente tá fazendo entrevistas E vocês dois vão participar, tá bom? Eu também quero Eu também quero Pera aí na fila Que é uma pauta que tá super em alta Amo Satanás não precisa participar, não Tia Oi Oi, seu nome é sua idade Olha o Cleitinho, né? Noi, 28 anos Ah, eu não ouvi nada Porque o gay veio aqui do lado Pra ficar gritando Na boca, chicha na auditar Calado, calado Vem aqui, tia Aê Depois eu bato uma lâmpada em você Você acha ruim Sempre um Sempre um gay Querer me estragar o nosso dia Depois eu pego uma lâmpada E acha ruim Tia, qual o seu nome e a sua idade? Eu sou a Chloe Tenho 28 anos Tietinha Chloe Você prefere trair ou ser traída? Eu prefiro ser traída Por quê? Porque eu tenho caráter suficiente Pra não trair ninguém Pra não trair ninguém Mas é uma cor, minha mansa Não, mansa não Só sua cor, mansa não Nossa, você prefere o trauma De ser trocada por outra Melhor do que você Do que meter no chifre em algum otário? Não deixa eu meter chifre no otário Mesmo sabendo que ele vai fazer isso Eu sou otário o suficiente Pra cair nisso E você já foi chifrada? Ixi Ixi A gente deixa assim, ó Então mande um recado E cite o nome Do maior vagabundo Que te traiu Não, que ele tá na cidade Não posso Não tem problema Melhor ainda Melhor ainda Vai ser ótimo Faz a causa e confusão Treta Exatamente Sim, é o que a gente precisa A gente quer que as máscaras caem Não, ele é famoso Não posso Você vai falar logo A gente também é Não Eu vou falar o nome de outra pessoa Não, você vai falar de que a gente traiu Nunca Não posso Você vai Quanto mais você quer no teu pico pra falar? Hã? Mostra pra toda cidade Que ele é um imbecil Ai, meu Deus Vai, fala Pode falar Só tá a gente aqui Relaxa Eu vou falar Eu vou dar uma dica Porque o nome dele é muito fácil Vocês vão entender É o que passa na pipa, sabe? Cerol Cabo? É o cerol Mande um recado pro cerol O que é o cerol? É o pii É o cerol mesmo? Depende, eu não sei O que mais se passa na pica, rato? Na pica Na pipa É cerol Aham Ai, grito Se tinha o MT Foi sem querer, eu juro Ai, que delícia isso era Ainda bem que tá aqui Eu fiz o que eu não ouvi, viu? Então você não quer mandar nenhum recado Não quer aproveitar a oportunidade? Eu quero que ele vai escuder Ai, desculpa Tem que... Isso Mãe de mesmo Mãe de mesmo A gente foi pro Santoro O pretino me usou Jogou fora Isso, isso, isso Fala Ai, que deu Calcinha Nojento Eita Vou tomar no cu Todos vocês do chat Azou Faz essa pergunta, rato É... Quem ama? Quem ama, trai? Não Porque pra você trair, você não ama Porque se você é uma pessoa Se você tem que sentir menos pra pessoa Por que você vai querer outra? Não é verdade Não é, sim O que você acha de pessoa? Que tem picanha em casa E vai buscar carne de segunda No açougue Então, por quê? Agora vamos falar Das últimas notícias do momento Isa Aquela mulher perfeita, maravilhosa Foi corna Por quê? Você trairia ela? Não Você trairia ele? Também não Porque, gente Quando você namora Então você tá contra Você tá contra o movimento Não Você perguntou Eu trairia ele Então Não Acordou Eu não trairia ninguém Agora me fale uma coisa Se a Isa Que é a Isa Linda, bonita, talentosa Foi traída O que sobra pra ti? Nada É verdade Obrigada pela participação Uma pobre judida Tia Eu espero realmente que Não, não chamei ela E nem o macho presta E você então é sapatona? Eu acho que sim Eu vou morrer solteira então? Vou morrer solteira Até eu conseguir achar A cura hétero De virar sapatão Sim Rato, você não sabe Como faz a cura hétero? Não Então tá bom, tia A curuzinho tava correndo Fugindo de você Mais cedo É, porque eu assustei ele Ele falou que você atropelou Uma criança Meu Deus Para a gravação Para a gravação Esqueci, eu fiquei te parado Iranha periguete Se você contar isso Prodinho A gente pode quebrar no meio Vamos, rato Foi sem querer Vamos embora Vamos gozar Por isso que foi chifruda É, chifruda Não é merecedora de ninguém Agora ele Agora ele Vamos com o gayzinho Com a baitona Com a feminina Vem, bichinha Vem Olha como ele vem Todo Todo que tá afeminado 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 Olha, meu Deus Vai, fala Desculpa, antes de começar É muito importante Perguntar quais são Seus provérbios Meus provérbios é Gost e toso Não, é ele, ela ou eu Ele, ele Tá bom Você poderia falar O seu nome A sua idade Olha a roupa dele Olha a roupa dele Eu sou Pode ser preconceituoso Um rato Mas sim Tão horrível Olha ela é Pistoperosa Olha Daniel Colucci Tenho 24 anos Solteiro Certo, senhor Agora a gente já sabe O motivo de você ser solteiro Uma pergunta, Tidinha Você prefere trair Ou ser traído? Ah, isso é uma pergunta Muito Prefiro ser traído Que eu não gosto De machucar ninguém Por quê? Acabei de responder Né, assim Por que você não gosta De machucar ninguém É, porque eu não gosto De machucar Mas você prefere A dor e o trauma De uma traição Do que fazer Alguém de corno? E onde fica O seu amor próprio? No valo, né? Hum, já não basta Ter nascido gay Você ainda quer sofrer Tomando chifre? Já não basta O preconceito Meu Deus do curupira Curupira é tua tia Oxe, meu Deus Pois é E você já foi chifrudo? Não, não Que eu saiba A sua irmã já A minha irmã já Me conta demais Você me conta com ela Que ligação Você conhece a titia Luísa? Acho que eu conheci Acho que ele conheceu A titia Luísa A titia Luísa Tem um fio do de peixe É Mas é muito bom A gente só precisava De um gay Pra não parecer homofóbico Tá? Pra aparecer na entrevista Agora você já pode ir Se bem que O mês do orgulho acabou Então vou jogar Essa gravação no vídeo Não, gente Tem que tratar os gays Como se fosse, né? Só no mês do orgulho Não, a gente não tem preconceito Com ninguém A mulher é todos iguais O gay cristão A gente humilha todos Ô, glória, né? Amém Você tem algum recado para... Ô, titio Oi Eu acho que seu piu-piu vai cair Hã? Hã? Eu previ que o piu-piu dele vai cair Não, vai cair não Ah, pronto Agora você é a mãe de nada É, você é a mãe de nada Agora é a nossa sensitiva Ah, que nega que é o ente humano Só porque nasceu do ente Cristo Não tá nem há um ano ainda na terra E agora o que? Se o Pidorento tá falando aqui Pidorento é você, o curupira Vai, eu gostaria de... Ai, vamos entrevistar essa criança, Rato Pra ver se ela cala a boca Vem, Cleiton Cleiton Você tá pra participar da entrevista? Sim, sim Ah, então fale o seu nome e a sua idade Meu nome é Cleitinho Tenebroso em 3 anos Certo Você prefere trair ou ser traído? Ai, minha, nossa Meu Deus Eu prefiro... Cuidado 3 anos de que você largou o cigarro, né? Rato, você gravou isso? Homofobia ao vivo Vai dar um suporte de engajamento Gravei, gravei Caramba, vamos mandar pra Rainha Mato Vem, vamos aqui pra calçada que é mais seguro Pra calçada não, pra um mato aqui, ó Repete, Cleiton Qual o seu nome e a sua idade? Cleitinho, eu tenho 3 anos 3 anos que parou de fumar, tá? Vamos lá E a inveja Levando em conta os acontecimentos atuais Você prefere trair ou ser traído? Tenho um dos dois Não tem essa opção Eu não sei traído não Porque o amor da minha vida eu encontrei agora Você tá falando do rato, seu baitola? Ele tá falando de você Sai fora Eu sou criança Você é um imundo Indiota Eu sou pequeno Eu não posso namorar E quando eu crescer Eu vou namorar o Sovinho Eu também Vamos continuar Meu Deus, a primeira desilusão amorosa dele Ele ficou em cima do muro, rato Quem fica em cima do muro é coruja Vamos embora Essa criança nunca deveria ter participado da nossa entrevista Foi isso que eu te vi fazendo Ele é louco, rato Vamos achar outra pessoa Que ainda não rendeu um vídeo E aí, crianças O que é isso? A creche tá liberada Você tá pra participar de uma entrevista? Opa, agora Coelho, coelho Coelho aqui, ó Onde? O que é que tá aí? Fala comigo Vamos entrevistar os dois ao mesmo tempo Vai, cada um fala de uma vez Fechou Falem, por favor Os seus nomes E as suas respectivas idades Tá Comece aí, coelhão Coelhão? Meu nome é coelho Tá ligado? Na parada Eu tenho 19 anos 19 anos de fumante Também Pode falar O meu é Finardi E eu tenho 28 anos Certo Titios Levando em conta as pautas Que estão nos holofotes Vocês preferem trair Ou serem traídos? Ah, trair Com certeza Sério? Por quê? É o que meu nome já fala, né? Finardi O nome é forte Então eu gosto de trair Eu não achei forte não Achei bem sem graça Fraco, é Aproveitando agora esse momento Você pode... E o coelho não respondeu Peraí Ah, eu maguei Um de cada vez Ah, mas você não falou Que é seus dois juntos? Ele é apressado Tá, então vai Fala Eu? É Ah, eu prefiro ser traído Porque eu prefiro Que as pessoas me magoem Do que eu maguei Eu magoo as pessoas, mano Você é gay? Por isso que eu amo Não O gay que tá querendo te pegar, já A gay que tá querendo Mas não só a gay É hétero, né? É hétero? Então aí, papai, apaixonei Ixi, menina Ixi, menina Agora eu esqueci Qual que é o nome do chão de polícia? Finite Finite? Finados? Meu, mano, Finite 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 Mano, Finite Você é casada com Finite? É gay É Mano, Finite A mama tá ligando Mas toda hora Alguém atrapalha Nossa entrevista Meu Deus Mano, Finite Você pode falar o nome E mandar um recado Pra maior corna? Maior corna? É A que você mais fez de corna na sua vida E você não se arrepende Vai ao seu momento Deixa eu ver se eu lembro De humilhar ela ainda mais E fala o nome Tem que falar o nome Minha idade E a cidade que ela mora Ah, lembrei A Bela Ela é daqui E ela tem 22 anos E como ela é? Tem que descrever Ela é como? Qual o seu cabelo? Mende um recado pra ela Cabelo rosa Cabelo rosa É bem sem graça Sem sal Foi corna pra caramba E o recado que você diz pra ela? Oi? O que você gostaria de falar pra ela Nesse exato momento? Que agora ela pode defender E atacar ao mesmo tempo Por quê? É Bela Walter? É machista Eu vou te cancelar no Twitter Nossa É Bebela Sou lindo Bela Bela Colley Nossa, acabou a entrevista Acabou a entrevista Comigo, comigo É aqui, Didi Eu preciso falar contigo Eu preciso falar contigo Eu preciso calhar a boca Só por uns 10 minutos Por favor Titio Fala comigo Meu Deus Você já foi corno? Eu? Já, já fui Tá, então mande um recado Fala o nome E mande um recado pra moleque de cornetio Vixe Sim, o nome O nome eu prefiro não citar Mas assim Não, você vai citar sim O recado Vai citar sim Deixa ele falar Não, é porque a parada não é Problema meu, vai Cita A parada é o seguinte Meu papel eu fiz, entendeu? Minha parte eu fiz Eu dei carinho, eu dei amor E tudo aí Mas é isso Não valorizou a fé, né? É dessa cidade? Mas e o nome dela? Ah, o bagulho é em outros lugares Vai ter que falar sim Pode falar Não, não posso falar E uma pergunta importante Era um namoro que foi pro Discord? Não foi desse mundo aqui Ixi, foi um mundo pra outros mundos Foi no Discord Foi no merídio Foi no merídio Foi no merídio Não, era desse mundo, gente Eu também quero um namoro Eu quero um namoro Por favor, eu quero namorar A gente vai te entrevistar, Bela Espera aí Vai chegar o seu mundo Nossa, Bela, não Ela foi a corna? Ela é a corna? De quem é a corna? Essa é a Beatriz Olha, Beatriz Isso Tá, vamos entrevistar ela agora É a Beatriz, não, ela é a corna É a Beatriz Vem, rato Rato, pega o microfone Me dá a câmera Eu tô cansada de falar Olá Ah, obrigada pela participação Tio Coelho Em breve nós vamos Com as plataformas digitais Tá bom, obrigado Beijo Pega a câmera Calma Você vai sentar no chão molhado Todo churro Como que pega se te abre essa câmera? Não me bangaram Meu Deus Como pega, como pega, rato? Ei, câmera, ei, câmera Pode me entrar Tô preparada Vai, rato Primeiramente, o seu nome e sua idade Beatriz, 20 anos Hum, 20 anos Tá Levando em consideração Levando em consideração Os acontecimentos atuais Beatriz Você Prefere trair ou ser traída? Eu prefiro Ai, eu acho que eu prefiro ser traída, né? Que eu sou a última romântica Mentira Por que você prefere ser traída? Porque eu sou a última romântica Eu não quero fazer alguém sofrer Não, eu quero argumentos válidos Eu não quero ver alguém sofrer Entendeu? Parece que tudo que você falou até agora Você tirou do chat GPT Fala com o coração Você tá muito ingestada É É que eu não quero ver ninguém É que eu já fui chifruda, então Mas você prefere sofrer Ao invés de fazer alguém sofrer? Ah, eu prefiro Porque aí eu posso sofrer Ficando com outro, né? Por isso que é corna Hum Por isso que eu prefiro sofrer Ficando com outros, né? É bom Eu gosto de que foram traídos Atualmente, atualmente Mudei de opinião Atualmente eu acho que eu prefiro trair Porque aí A pessoa que sofra Mas você acha legal Fazer uma pessoa Que tava pegada Você ali Acabar com o rato Não, eu acho que pode ser Sempre trocado Vocês querem entrevistar ela? Como que é? A Bela Corna? A Bela Corna tá lá na frente Não, não fala com o meu Não, ela tá logo ali mesmo Vamos lá Ela tá logo ali mesmo Chega aí Não, 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 não Tidinho Oi Preciso falar contigo Me desculpa, tá? Qualquer coisa Fala comigo Nada, tudo bem Viva A gente só tava tentando Não, fica aí, gente Tá suado O que que tá acontecendo aqui? Me desculpa mesmo Me desculpa mesmo Qualquer coisa Me desculpa E se eu fui Muito chata É só falar Eu só sei Desculpa se você mandar um pix Eu mando Quantos? 50 reais Tadinha Cadê? Cadê a Corna? Cadê a Corna? Pega a Corna Pega a Corna Eu não trouxe dinheiro pra mim não Tidinho Me ajuda a achar a Corna Acha a Corna Tá bom, te ajuda E aí, Taylor Swift Taylor Swift? Tá aqui, ó, Tidinho Tá aqui, ó Cadê a Corna? Cadê? Puxa Cadê? Não sei, Tidinho Cadê o Rato? Puxa, cadê a... Aí foi da maçã Ela sumiu, gente Deu dó, Augusto Cadê? Aqui, ó Foi pra onde? Foi, Alcinho Cadê o Rato, Alcinho? Aqui, ó Não ficou com dó não, Yane Parecendo o tempo da escola, Augusto Acho que deve ser uma pessoa bem novinha Pela vozinha Cadê? Falou que tava aqui embaixo Não tá nada Oxi A minha moto aqui O que a minha moto tá fazendo aqui? Não sei Vai, sobe aí Tenta aí na caixa do iFood Não vai Tenta de novo Não vai Não Oxi Como é que eu vou ligar pro rato? Fundo da praça 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 Meu parceiro Espanha tá soltem eu cheguei cadê a corna rato vou chamar alguma coisa aqui essa corna a corna só que ela falou que ela falou aqui gravando chifruda chifruda olha ele tá falando ele tá falando assim para não o que aconteceu ele eu chifrei entendeu aí ele tá revoltado tá falando que eu sou chifruda entendeu ele não aceitou ele não aceitou ele tá espalhando para todo mundo que eu que sou mas é ele gente ele porque você chifrou ele porque não presta e chifre trocado não dói então ele chifrou você primeiro foi simultâneo foi simultâneo porque é chifre trocado né então quer dizer que ele te tem que ser um pouco é a parceira tá mojou eu peguei a Espanha é verdade você traiu ele com quem com Espanha ele me entrou com Espanha ela me entrou com Espanha ela me entrou com Espanha com espanha e eu fui hoje ó cancelado é a música cabelo e eu fui eu fui eu fui só casado são casado o dinheiro e o coelho não ser casado e vou ter que chamar a Bia chama a Bia ligada com a Bia ligada com a Bia olha parece que parece que Pode falar, parece que não é nóis, é o curlequim dela. É uma grande comandão. É um filho de uma mãe. Não fui eu. Eu vou matar depois. Calma aí, calma aí, peraí, 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 peraí. Deixa eu falar, deixa eu falar. Rapazinha, calma aí, calma aí. Calma aí. Eu peguei, eu peguei. Como eu. Que isso? Eu falo que esse cuido não presta. Que isso? Eu sou gay, eu sou gay. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Vai lá perto do descolete, beija aí. Eu peguei. Não, não, ela tá com barco de... Vai, vai. Vai lá e assim. De chuchota. De pica. Sai fora, sai fora. Ô rato, ô rato. Você já tá ligado, né rato? Nossa. Que massa. Ai sapatinho, ai sapatinho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, tidinha James. Nossa, tá com você, então. Tá com o gole de seu sol. Que isso, tidinho? Que isso, tidinho? Que isso. Que isso? Pega a câmera, filhinha. Meu Deus. Pega a câmera, filhinha. Gente, eu vou acordar a Eclipsa, tá na hora, né? Ou vocês querem ficar de tidinha mais um pouco? Eclipsa ou tid? Naval, Pam, Mickey, Mari, tá uma palhaçada, uma bagunça, uma gritaria. Querem acordar a Eclipsa? Já é 10 horas. Querem começar a putaria, o sexo virtual. A sacanagem, a punheta, a ciririca. Já pegaram o fone de ouvido? Ritmik, Silo e Samira, Calzito. Eclipsa e gado coelho? Eclipsa, eclipsa, eclipsa. Olha os moderadores apagando quem tá botando tidinha. Faz enquete? Vou fazer enquete, vou fazer enquete. Gerenciar enquete. Nova enquete. Rp com... Vou botar aqui, eclipsa e tid. Votem. Pra mim tanto faz hoje, sexta-feira. Eu tô só existindo aqui. Votaram, meninas, mulheres, garotas? Eclipsa, eclipsa 33, votos tidinha 18. Tá aparecendo sim, esterzinha. Fica fixado aí no chat, meu amor. Chega de tidis por hoje, eclipsa? Já ganhou, já ganhou? É, eclipsa 59, votos tidinha 30. Já ganhou. Eclipsa já ganhou. Vamos acordar com ele então. Tá na hora. Tá na hora.